Oi, eu sou a Milo, e esse é o meu pet mágico Morpher, e ele pode morar em tudo o que eu quiser. Para celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros, o Professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros. Uau, que legal! Vamos também, Morpho! Morphe em um Tiranossauro Rex! Mas esperem! Temos uma outra competidora! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio! Estão todos prontos? 3, 2, 1... Já! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1, 2... Vamos competir também, Yorna Agora vamos vencer essa corrida Ai, ai Ah, os bandidos estão aqui e estão roubando para ganhar Não é justo Olhem, senhoras e senhores Temos um vencedor Roubando dinossauros, hein? Não na minha cidade Parabéns aos vencedores Nós não ganhamos, Morphle Mas pelo menos temos um vencedor honesto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau